Vida humana na vacuidade Vida humana com futilidade Vida humana um sopro efêmero Vanitas de engana, vanitas veneno Vida humana segue a mecânica Controla a orgânica, promovendo vanitas Vida humana cria sua crônica Mesmo psíquica, preferindo vanitas Vida humana se vê platônica Sempre epifânica, consumindo vanitas Vida humana domina atômica Segue a tônica se servindo de vanitas Vida humana na vacuidade Vida humana com futilidade Vida humana um sopro efêmero Vanitas de engana, vanitas veneno Vida humana segue a mecânica Controla a orgânica, promovendo vanitas Vida humana cria sua crônica Mesmo psíquica, preferindo vanitas Vida humana se vê mecânica Vida humana se vê mecânica Sempre epifânica, consumindo vanitas Vida humana domina atômica Segue a tônica se servindo de vanitas Vanitas de engana, de engana, de engana Com força de dominar 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 Com força de dominar